Olá pessoal, mais uma vez aqui eu quero apresentar esse equalizador Sleek EQ da empresa TDR. Vou fazer aqui um tool pelos seus parâmetros e depois eu demonstro na prática. Mas antes, se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Vamos para o vídeo. Aqui, se você clicar aqui, você vai ter os presets. Tem vários presets. Aqui você tem um filtro que você pode fazer um corte. Você vem aqui e vai fazendo um corte na frequência que você quiser. Aqui você tem as frequências dos graves. Onde é que você escolhe a frequência que você quer trabalhar. E aqui você tem dois modos. Você pode usar aqui em Low Shelf ou Bell. Aí você vem e escolhe a forma que você quer trabalhar. Se é Low Shelf ou Bell. E você vem aqui e escolhe. E aqui você tem um botão de ganho. Você pode acentuar a frequência que você escolheu aqui. Ou atenuar. E aqui você tem esse botão ON. Que você pode ver só essa frequência aqui. Dos graves. Você pode ver com e sem. Você liga e desliga a parte aqui dos graves. Clicando aqui. Ele liga novamente. E aqui você tem as frequências médias. Que você pode escolher a frequência. E acentuar ou atenuar determinada frequência. E aqui a mesma coisa daqui. Liga e desliga a banda de frequência. E aqui você tem os agudos. Que você pode escolher a frequência. E acentuar ou atenuar. E aqui também você pode escolher. Se você quer trabalhar em Bell. Ou High Shelf. Certo? E aqui você liga e desliga a frequência também. Isso para todas as bandas. Então aqui você tem a parte dos graves. Médios graves. E agudos. Certo? E aqui você tem esse botão. Que se você clicar nele aqui. Aí aqui. Você pode calibrar. Aqui. E você vai ter aí uma distorção harmônica. Certo? E aqui você pode dar um clique aqui. E você pode escolher se você quer trabalhar em Linear. Sleek. Ou essa outra opção. Ou essa aqui. Ou essa outra aqui. Aí você vem e escolhe. Certo? O estágio. Que você quer trabalhar. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Você tem. O Output e Ganho. Que aqui você pode usar na forma automático. Acende essa luzinha aqui. Você ligando aqui. Ou Manual. Você vem aqui. E escolhe. O ganho que você quer. Se você quiser trabalhar com ganho automático. Você vem aqui. E dá um clique. Aí vai acender a luzinha. A compensação de ganho. Certo? Então vou deixar ligado. Aqui. Se você dá um clique aqui. Você pode escolher. A forma que você quer trabalhar. Aqui dos compressores. Você tem. Esse aqui. Americano. Ele muda a cor. E. As suas características. Sonoras. Muda também. Você tem. Esse outro aqui. Que. Aqui também. Muda a cor. E muda. A sua. Característica. Sonora. Tem esse outro aqui. Certo? E. Esse outro aqui. Soviete. Aí você vem aqui. E escolhe. O qual você quer trabalhar. Certo? No meu caso. Eu vou deixar isso aqui. Aqui. Você também pode passar. A mesma coisa. Daqui. Que você pode escolher. Certo? 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 E aqui você pode fazer uma configuração no A e no B. Para você ver como ficou depois. E você vai comparar a A e a B e ver a qual ficou melhor. Certo? Aqui nesse botão. Se você der um clique. Certo? Você tem aqui a função Full. Eco. E. Lever. Aqui. Esses três modos. Você vai escolher aqui. O qual você vai trabalhar. Mas. Eu recomendo. Que você deixe aqui em Full. Que ele vai trabalhar melhor. E aqui. Você tem. As funções aqui. Que você pode trabalhar. Com ele. Em Mono. Estéreo. Mid. E Side. L. E R. Aí. Você vem aqui. Escolhe a forma melhor. Para você trabalhar. Certo? E aqui. Você tem. Esse botão. Bypass. Que você. Pode ver com. A configuração. E. Sem. Com. E sem. Aí. Você dá. O bypass. Aqui. Aqui. Esse botão. De interrogação. Se você der um clique nele. Quando você botar aqui. Num. Knob. Ele vai falar. O que é que ele representa. Note aí. Low. Banda. Frequência. Aqui. Ele está dizendo. Que é. O ganho. Certo? Então. Essa função. Aqui. Serve para isso. Vou desligar. Aqui. Nessa catraquinha. Se você der um clique nela. Você pode vir aqui. Nessa opção. E aqui. Você pode. Mudar. O tamanho. Do plugin. Você pode deixar aqui. Em 100%. Ele vai ficar. Bem pequenininho. Olha o tamanho. Você pode. Deixar aqui. 125. Ele vai ficar. Num tamanho. Aí. Razoável. E. Você pode. Deixar. Em 150. Ele vai ficar. Bem grandão. Vou deixar aqui. Em 125. Para mim. Está bom. Agora. Vamos. Demonstrar. Na prática. Estou com ele. Insertado. Numa guitarra. E vamos. Fazer. Uma configuração. E depois. Eu demonstro. Com. E sem. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe esse vídeo E é nóis e até o próximo Valeu Fui E aí E aí E aí